Olha, atenção, atenção, hein? Vamos lá pra São Paulo, a mostra Piauí Sampa 2024, é um evento especial. A Sayuri tá lá, hein? Sayuri Sato. Vamos manter contato com o Sayuri Sato, não sei se ela já tá no ponto. Já tá no ponto. Vamos lá, Sayuri Sato, lá na Piauí Sampa. Tá com você, Sayuri. Oi, Beto Rego. Oi, todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Acabou de terminar a abertura do Piauí Sampa nessa 11ª edição. Vou tentar conversar aqui ao vivo com o governador Rafael Fontelis, que tá fazendo uma visita aos estandes, tirando fotos. Ele já teve uma reunião. Ele tá agora abraçando o empresário piauiense. Governador, desculpe, nós estamos ao vivo. TV Antena 10, Record Piauí. Um evento, 11ª edição, oportunidade de negócios. Hoje o senhor já fez uma reunião com empresários e agora visita os estandes dos piauí. É isso. Eu acredito que o Piauí é o melhor lugar do mundo pra se investir. E, portanto, eu tenho um prazer enorme de participar de eventos como esse, que promovem o potencial do Piauí. Então, o Piauí Sampa retorna, organizado pelo SEBRAE, com apoio do governo do Estado e de outras entidades, promovendo a cultura, a gastronomia, o culinário, o artesanato, promovendo a nossa música, promovendo todos os itens que fazem parte da economia criativa, que tanto gera emprego e renda lá para o nosso povo. Então, acessar novos mercados, novos negócios, amplia o potencial de geração de oportunidades lá no Piauí. E eu também tive a oportunidade de falar das oportunidades de grande porte que nós temos no Piauí, na área do agronegócio, na área da energia verde, na área da mineração, na área da logística, e também, especialmente, na economia digital, nós que estamos transformando o Piauí no Estado mais digital do Brasil. E, portanto, esse setor, que é o que mais cresce no mundo, também teremos enormes oportunidades para o nosso povo ao longo dos próximos anos. Obrigada, governador. Boa feira, bons negócios. Gostaria de conversar aqui com o superintendente do SEBRAE do Piauí, Júlio César Filho. Superintendente, né? Feira muito bem prestigiada. São mais de 30 empresários piauienses aqui hoje, nessa 11ª edição do Piauí Sampa. A primeira depois de 10 anos, né? Exatamente. A primeira depois de 10 anos. Nós não fazíamos este evento tão importante, mas também não estávamos ausentes. Realizamos um evento no Rio de Janeiro, outro em Lisboa, sempre mostrando o potencial que o Piauí tem. E o Piauí Sampa é isso. É artesanato, é turismo, é gastronomia, é opala, para que aqui nós possamos, com esses cerca de 40 empresários que estão aqui hoje presentes, possam expor seus produtos e realizar negócios. E também, não só isso, e prospectar também através das ousadas de negócios que vão ser realizados durante toda essa semana e nos mais diversos segmentos da economia aqui em São Paulo. É uma abertura de negócios. Eu vi na sua fala que o senhor trouxe um case de sucesso. O mel do Piauí, a partir do Piauí Sampa, começou a ser comercializado pelas grandes redes de supermer. Isso. O Piauí Sampa foi idealizado em 2004, a sua primeira edição. E aí nós, na época, não estava ainda no Sebrae, mas o pessoal me falou que, na época, os grandes empresários vinham aqui para o Piauí Sampa e diziam, não, os grandes varejistas brasileiros, eu quero um produto que seja mais refinado, o Piauí esporta mel através de tonel para o mundo todo. Mas nós queremos colocar nas nossas prateleiras para que chegue na mesa de cada cidadão brasileiro. E aí, com o apoio do Sebrae, nós pegamos exemplos de várias empresas, como a Casa Apes, Melvenso, e aí fomos refinar aquele produto para que pudesse ser vendido de forma de varejo, colocando em uma embalagem mais qualificada. E assim, hoje, o mel do Piauí chegou nas grandes varejistas brasileiras através do Piauí Sampa. Obrigada, superintendente. Boa feira. A gente vai estar aqui na TV Antena 10, cobrindo tudo o que está acontecendo. A gente se encontra mais. Beto, vou dar rapidamente uma volta pela feira. Como vocês viram, está bem prestigiada, dia de abertura. Um dos exemplos aqui, as nossas joias, sempre com o cheiro, o símbolo do Piauí. Está vendo esse caju feito de prata? Pois é, a gente vai passear pela feira, vai trazer informações ao longo da nossa programação da TV Antena 10. Eu volto ao vivo dentro do Bancada Piauí, falando mais sobre como foi essa manhã aqui em São Paulo, essa feira Piauí Sampa. teve a rodada de negócios, como o governador falou, né? O governador palestrou para uma plateia imensa de empresários de todo o Brasil, de São Paulo e também empresários piauienses. E daqui a pouco, no Bancada Piauí, eu trago mais informações. Beto, é com você. Ô, Sayuri, muito obrigado aí. Rapaz, que maravilha, né? Que evento fantástico esse, viu? TV Antena 10 está cobrindo tudo, Sayuri está lá, qualquer momento pode voltar. O governador falou aí da importância. É de mostrar essas potencialidades.